Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Rosinaca, Arte de Viver, para mais uma Arte do Dia. E hoje nós vamos fazer o quê? Vamos enfeitar uma pá de jardim. Uma tesoura aí para cortar, nós vamos usar cola quente, nós vamos usar tela de galinheiro, né, eu já cortei um pedaço, ó, e lata. Isso aqui era lata de refrigerante, que eu abri ela para poder cortar o alumínio dela para a gente usar. E temos uns enfeitinhos aqui que a gente, para usar na nossa decoração, né, conforme a gente vai evoluindo, a gente vê o que vai ser usado ou não na decoração aqui da nossa pazinha. Então, vamos começar? Bom, nós vamos pegar a nossa pá, a nossa telinha, olha, você vê que eu já cortei um pedaço, né, mais ou menos aqui cortado, eu vou medir mais ou menos a altura que eu quero aqui e vou dobrar a outra parte, tá vendo? E aí, a gente vai começar a dar forma aqui para a nossa pazinha aqui, vazinho, né, vai servir como um vaso. Tá comprido, mas depois a gente vai acertar, tá, gente? Aqui, ó, porque a gente também não pode deixar muito rente, então, por isso que tem que ser um pouquinho comprido até você conseguir ajeitar aqui o tamanho, né, porque senão vocês vão cortar rente e depois aqui vai ficar fechado. Ela precisa da abertura, porque vocês vão plantar aqui. Vocês vão ajeitando, ó, consegue ver que fica, né, um buraco aqui, uma abertura onde vocês vão plantar. Eu já tenho mais ou menos aqui, a gente já pode começar a cortar o excesso que tem aqui atrás. A gente não precisa deixar muita coisa aqui atrás, não, porque a gente vai fazer... Algo aqui depois para poder fixar essa tela aqui na lata. Então, vamos cortar aqui o excesso, ó. Gente, essa minha tela já é preta. Eu sei que também aí vocês encontram já preta também. Mas, caso vocês não encontrarem e for de metal, né, a cor de alumínio lá, também fica legal para ficar na cor alumínio também, se vocês desejar, vai dar um destaque também. Às vezes, a sua pazinha é de metal, então fica um tamanho legal colocar de metal. Se caso vocês quiserem pintar, também fica legal. Eu, antes de achar a preta, que agora eu consegui achar a preta, eu pintava a minha também. E o que eu faço? Eu passo o primer nela e depois eu venho com a tinta por cima, tá, gente? Sempre tem que passar o primer para poder fixar a tinta, tá bom? Então, é o suficiente aqui para plantar. E agora, ó, aqui a gente vai ver aqui se precisa. Agora, a gente vai fazer ao contrário. A gente já deixou aqui aberto, agora a gente vai pôr a mão aqui atrás, né, ó. Para não fechar o nosso vazinho, o buraquinho que a gente quer. Tá? E a gente vai apertando aqui atrás, tá? Para ela ficar rente aqui. Então, se começar a ter muito, você pode cortar. Não precisa ficar muito, tá? Mas precisa ter um pouco, tá, gente? Não precisa ser em excesso, mas precisa ter para poder fechar aqui a tela. E aqui também é a gosto. Se vocês quiserem maior, né, mais para cá, também, ó, eu... Vocês percebem o tamanho que ficou? Fica a gosto também. Aí, vai de cada um aí o tamanho que vocês desejar, que altura, né, que vocês desejam, né? Para mim, essa altura aqui tá bom. Porque depois eu ainda vou fazer uma decoraçãozinha aqui. Então, se vocês não for fazer nada, é só plantar e vocês, né, acham... Gente, olha, eu já apertei, tá vendo, ó? Né, já deixei, tá vendo? Olha o jeito que eu cortei. Não tem problema de ficar assim, porque não vai aparecer. O que a gente vai fazer? A gente vai retirar... Olha como que ficou o saquinho, tá vendo? Ficou o saquinho. O que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai vir agora naquela parte que eu falei para vocês, aquela placa de alumínio, lembra? Aquela folha de alumínio que a gente abriu uma lá de refrigerante. A gente vem aqui, ó, para tirar um molde, ó, para a gente poder cortar. E a gente vai fazer um molde, ó. Mais ou menos aqui, né, aonde... Eu fiz um molde, mais ou menos, aqui dela. E a gente vai vir cortar esse molde. Vou voltar aqui, colocar aqui, para ver se realmente meu molde ficou certinho, né? Vendo, ó, eu cortei. Para ver se ele não está maior, menor... Menor não tem importância, tá, gente? Ele não pode maior, senão ele vai ficar para fora, vai ficar feio, né? O que a gente vai fazer, gente? Vamos passar primer aqui na nossa lata. Deixa eu ver aqui, ó. Passo o primer. Pronto. Agora, nós vamos esperar secar. Agora, gente, secou o nosso primer, tá? Agora, nós vamos passar a tinta preta aqui atrás. Então, eu venho com a bonequinha de espuma, ó. Bem rapidinho. Ó. Ó. Pintamos. Toda de preto, para poder ficar igual aqui. E ele vai ser encaixado aqui, ó. Tá vendo, ó, gente? É isso aqui que vai fazer... Segurar a nossa tela. Sustentabilidade aqui, né? Firmeza aqui na tela, para ela não escapar. Senão, não tem como fixar aqui no nosso metal. Então, agora, nós vamos usar a cola quente. Então, nós vamos colocar a cola quente aqui em todo lugar aqui, ó. Ou mesmo, bastante cola. Colocando, ó, gente, bastante cola. A gente vai vir aqui, ó, e vamos colocar... Bom, gente, ó. Tá vendo, ó? Ficou. Ó. Como foi colado aqui atrás, tá vendo? Não tem como escapar. Mas tem que colocar bastante cola quente mesmo, tá, gente? Conforme vocês vão colocando, na hora que vocês colocaram a lata aqui em cima, vocês apertam, tá? Pra ficar o mais rente possível aqui atrás, tá bom? Não tem como não ficar a cola aparecendo. Então, o que que a gente faz, gente? Pra gente dar um acabamento, depois que a cola secou, se você perceber que ficou algum espacinho aí, precisando de cola, vamos lá e coloca a cola. Depois que secou tudo, vocês veem com a tinta preta, ó, fazendo o arremate, ó. Passa em cima, onde tem a cola. Olha, tá vendo, gente, ó? Fez o acabamento onde tava aparecendo, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Pra poder dar o acabamento. E agora, o nosso cestinho ficou pronto. Agora, nós vamos começar a decorar. Olha como que fica. Vamos começar a decorar aqui um pouquinho. Olha, eu tenho essas três florzinhas que eu comprei de decoração. Eu não sei que material que é feito, né? Parece aquele tipo material de botão, tá? Eu vou usar elas aqui. Vamos colar ela com cola quente também. A gente põe aqui um pouquinho de cola quente. Agora, eu tenho essa plaquinha, ó. Tá vendo, gente? Tá escrito Flower Time aqui. Olha, nossa pazinha está pronta, né? Olha, meus amigos, é isso. Olha como que fica plantada. Que gracinha que ficou. Olha, com a plaquinha, né? As florzinhas aqui enfeitando, ó. Coloquei suculentas, chililantes. Agora, você vai lá e coloca no seu jardim, olha. Pra enfeitar o seu jardim. Eu tenho uma outra que eu já tinha... Que eu também tinha feito. Ela é um pouquinho... A decoração só, né? Nessa aqui, olha. Eu tinha colocado uma estrelinha pendurada. Olha como que ela tinha ficado, ó. Tá vendo, ó? No mesmo estilo, tá vendo, ó? A... Né? A tela aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? Do mesmo jeito, ó. Coloquei esse enfeitinho só aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu resolvi colocar essa estrelinha. Olha isso. É isso, gente. Olha, é um artesanato bem facinho, bem rápido de se fazer e fica uma graça aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o joinha, gente. Vai lá, clica no joinha. Não custa nada. É de graça. Se inscreva no canal que ainda não foi inscrito. Quem já é inscrito, eu agradeço de coração. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe com seus amigos que também gostam de arte. Artes aí, diferente aí, né? que vocês estão acostumados, né? Eu sempre tô inovando em algumas coisas, né? Talvez alguns ainda não estão muito acostumados, mas como eu não moro no Brasil, a gente tem outros estilos de decoração, né? Eu sei que foge um pouco aí do normal dos brasileiros aí, do artesanato que vocês fazem aí, né? Mas, eu amo essa minha arte e é isso que eu quero passar pra vocês, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Vamos aí pra uma próxima arte, se Deus quiser, né? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e bye-bye! Tchau, tchau!